E aí galera do meu canal do YouTube, tô aí hoje pra mostrar mais um pouco do nosso trabalho. Esse aqui é um Fiat Palio, né? E a gente colocou o volante do Argo, ficou bem legal aí, ó, tem os pedal shift, né? Os controles de som, né? Só o piloto automático que não veio pra cá, porque ele já tem na alavanca aqui, né? E ele é de toque, ó, é de chaveamento. Se ele fosse de toque, a gente conseguia até jogar pra cá, né? Eu já até fiz em alguns carros, mas esse aqui não dá, porque ele é aqui, ó, ele liga assim, né? Então ele precisa de um chaveamento. Aqui não, aqui já é toque. Muda o sistema, né? Porque o Argo já é um carro mais do ano, mudou um pouco o sistema, mas no restante a gente conseguiu deixar tudo padronizado, né? Iluminaçãozinha branca, né? Quando quer trocar a cor, a gente troca também, dá pra trocar pra laranja, tal. Aqui nosso cliente quis manter branco, né? Inclusive ele veio do Paraná e pra tá fazendo esse trabalho com a gente, né? Os pedal shift não dá pra mostrar parado, porque esse aqui é o câmbio dual logic, né? E ele só dá pra ver a troca de marcha com o carro em movimento, né? Igual o Corolla, alguns carros são assim, aí você vê lá os numerozinhos mudando, trocando as marchas. Mas tá funcionando porque inclusive o volante que tinha aqui tava com os pedal shift também, que é um volante modelo antigo, né? E a gente colocou esse mais moderno aqui, com as aletas e os comandos, né? Aqui a programação, ele escolheu colocar, né? Do lado de cá, música pra frente e pra trás. É programável, a gente consegue programar o botão que quiser, né? Olha lá, o source, né? Aqui ficou a mesma coisa, que veio na Renegade, no Argo, source aqui e do lado de cá, o mute, só quis inverter as funções, colocar o volume do lado esquerdo, que ele acha que é mais fácil no manuseio dele aí, né? E a gente faz conforme o cliente manda, lógico, né? E como é programável, só quando o carro é rede de cá, que aí não dá pra você escolher. Inclusive o Palio, ele já até quis também colocar desse lado, porque o Palio, o volume fica desse lado aqui, né? E a troca de música aqui, como ele já tá acostumado, então ele quis manter desse lado aqui. Esse aqui, atendimento de telefone, desliga, né? Só que o painer, quando você aperta aí, não faz nada, porque é só quando você, o telefone tá tocando, você atende e desliga a chamada. Já mostrei até no mais Renegade com o painer aí, como funciona. Porque esse volante é quase igual o da Renegade. Ele muda um pouco a bolsa do Airbag, ele é um pouco menorzinho, né? E até combinou mais nesse modelo de carro aqui. O pessoal geralmente costuma colocar o da Fiat Toro, da Renegade, mas ele é um pouco maior. Esse aqui de estética ficou bem melhor. Eu até recomendo, quem quiser colocar volante em palio, Uno, esses outros modelos, eu recomendo colocar o do Argo. Ele fica com uma estética melhor, né? Mas todos dão certo. Claro, independente do volante que você pegar, vai dar certo. Esse aqui já tá forrado em couro, né? Ficou bem bonito mesmo. Ele é pequenininho, tem a basezinha reta. O carro já é esportivo, é um palio esporte, né? Então ficou bem legal aí e bem funcional, né? E é isso, galera. Instalação de volante, vocês já conhecem. MS Sound, pioneira aí. Sempre fazendo esse tipo de trabalho, né? Procurando fazer o diferencial, fazer com o cliente sair daqui o mais contente possível, né? É um serviço ainda raro aí no país, né? São poucas pessoas que mexem com isso. E até eu fico chateado com isso, porque como a gente não consegue sair pra fazer outros estados, tem muitos estados, igual ele veio do Paraná pra cá. Se a gente tivesse alguém lá pra fazer isso, né? Não teria necessidade dele ter vindo pra cá. Teria feito por lá mesmo. Então, assim, é complicado por causa disso. E a gente não consegue se locomover pra vários lugares. A gente tem loja fixa, não consegue fazer, né? Na casa das pessoas. Nós temos a loja pra poder atender. Por mais que hoje a gente tá com todo esse problema do Covid-19 aí, né? Mas a gente tá trabalhando de porta fechada aqui. Mas nós temos loja fixa, é difícil sair. Então é complicado. Eu queria que tivesse mais pessoas fazendo, mais lojas. Que isso aí é um serviço pra loja de acessórios automotivos, né? Se a pessoa puder começar a oferecer esse serviço, é bem legal. Que vai poder ter pra todo mundo no país inteiro. Tá bom, galera? E é isso aí. A gente agradece pelo carinho. Não esqueça de se inscrever aí, aperte o sininho, né? Deixa seu joinha aí no canal, que fortalece bastante o nosso trabalho e dá andamento aí no dia a dia. Que é o que passou confiança pra todos que vieram até hoje, né? Os milhares de carros que a gente já fez. Inclusive no canal aí já tá, pô, muito vídeo mesmo. É muito vídeo. É a confiança que vocês passam. As pessoas que deixou comentário desde 2013 no meu canal, falando que fez o serviço, gostou. Enfim, a melhor coisa é você saber, não o que eu tô falando, mas um cliente que fez o serviço satisfeito, né? O bom da rede social é isso. Porque se o serviço não fica bem feito, ou tem alguma coisa errada, o cara vai lá, põe um comentário, ele vai falar, pô, não gostei e tal. Então isso passa uma credibilidade a mais. Igual quando você vai comprar no Mercado Livre, você vai lá na reputação do vendedor. Se não tá verde, se não é Mercado Platinum, essas coisas, a pessoa já fica cabreira de comprar. Então assim, tudo isso hoje na internet, o que passa confiança é comentários, é avaliações, reputações que fortalece aí as pessoas. E o que fortalece a gente é vocês que vai aí todo dia, deixa seu joinha, se inscrevendo no canal, aumenta os inscritos, são mais pessoas pra assistir, mais pessoas pra compartilhar e pra quem não conhece o trabalho conhecer, né? Então fica bem legal. A buzina também ficou bem sensível, ficou bem legal. O carro tem airbag, né? As pessoas perguntam quando tem airbag e se funciona. Funciona até porque no painel, ó, se tiver alguma coisa errada no airbag, ele aparece a varia do airbag lá, né? Ali no painel. Então a luzinha que acende, aqui do lado de cá também tem airbag, ó, né? Então funciona perfeitamente. Se não tiver airbag, a bolsa fica só de enfeite, né? As dúvidas que o pessoal sempre pergunta, e o airbag vai funcionar? Normal, né? Até porque essa luz do painel tem que apagar. Se ela não apagar a luz do painel, é porque o carro tem alguma varia. E se não tinha varia antes, provavelmente é o volante que foi colocado, né? Então esses cuidados sempre tem que ter. Não é um bicho de sete cabeças, entendeu? Não tem problema nenhum, o airbag é um sistema super seguro e ali qualquer coisinha, até às vezes um erro, tipo, ah, tirei a bolsa do airbag com a chave no contato, já vai acender a luz lá. Não tá nem com defeito nenhum, mas só no manuseio, se você não tiver um cuidado, já vai acender a varia no painel. Então, é bem seguro, dá pra saber que tá legal, né? E é isso aí, galera. Pra mais informações do nosso trabalho, descrição do vídeo, bem aqui embaixo tem uma setinha, se aperta, tem telefone fixo, WhatsApp, né? E o que a gente puder ajudar, estamos sempre à disposição, tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos, né? Que Deus abençoe a vida de vocês e um forte agradecimento nosso mesmo por todos os inscritos, todo o pessoal que admira o nosso trabalho e tá acompanhando a gente aí, tá bom? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!